O primeiro passo do projeto na Câmara Municipal foi a leitura em plenário. Agora ele segue para a Comissão de Constituição e Justiça. O primeiro passo é justamente nós encaminharmos o projeto para a Procuradoria da Casa, para que ela emita um parecer contra a legalidade do projeto. Após isso, nós estabelecemos um relator para que possa fazer o relatório do projeto. Então, incluiremos na pauta para que ele seja votado o quanto antes. O projeto que desobriga o uso de máscaras em ambientes abertos foi enviado pela Prefeitura de Goiânia na semana passada. A matéria foi colocada em regime de urgência, que tira os prazos regimentais de 24 horas entre todos os ritos. E por isso, deve ser votado na Câmara ainda nesta semana. Para flexibilizar o uso de máscaras aqui em Goiânia, a Prefeitura levou em consideração o índice de vacinação da população, que hoje está em mais de 75%. Isso, inclusive, é um critério da nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde. Além disso, a redução de outros índices da pandemia também contribuiu para essa decisão. Entre eles, a redução das internações e das mortes provocadas pela Covid-19. Pela previsão da Câmara Municipal, o projeto que desobriga o uso do equipamento de proteção individual deve estar nas mãos do prefeito para a sanção até sexta-feira. Nós teremos duas votações ainda esta semana. Provavelmente, o prefeito deve receber o autógrafo de lei ainda entre quinta e sexta-feira, assina e publica no diário oficial, que agora é online. Significa que sexta-feira, provavelmente, essa norma das máscaras serem liberadas em lugares livres e não fechados deverá estar em vigência para a população de Goiânia.